Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer a cada um que tem se inscrito no meu canal Charutos de Filosofia LP. Meu nome é Lucas Penteado. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Devagarzinho nós vamos subir no intuito, não é ter qualidade e acima de tudo na medida do possível. Não sou nenhum sommelier, não sou nenhum especialista, como eu sempre falo, digo, porém a gente passa a conhecer aos poucos e nós vamos dividindo essa experiência entre nós, vocês e eu. Hoje eu estou aqui com o meu, vou fumar mais tarde, degustar um partagas, partagás, série D número 4, excelente charuto que eu gosto, mas eu queria falar com vocês sobre os puritos, uma nova tendência agora aí dessas cigarrilhas, charutinhos pequenos, puros, que estão mandando agora para o Brasil, tem da Romeo e Julieta, tem coíba, só que o coíba é de 10 puritos, esses são de 5, e tem esse do partagas, e tem a Monte Cristo também, eu estou com esses dois, dois, o Romeu e o partagas, são charutos puros, né, são charutos, o próprio nome diz, por isso, charutos, é, bem elaborado, bem feitinho, uma queima rápida aí, de no máximo, no máximo 20, 25 minutos, mas é um charuto muito gostoso, um charuto bacana, inclusive o partagas vem com uma anilha bonita, mantendo o padrão, é, do charuto, ele já vem furadinho, e é um pouquinho mais, é saboroso, dá para você tragar, inclusive, a cigarrilha, eu não curto tragar, mas dá para tragar, tranquilo, agora, o Romeu e Julieta, eu achei ele super carismático, achei bacana, por ser suave, ser, só que ele é um pouquinho mais simples, a anilha, Romeu e Julieta, mas pense num charutinho, uma delícia, gostoso charutinho, muito bom, elegante, às vezes você está ali, quer acender um charutão, por causa do tempo, ou às vezes você está num barzinho, tomando um chopp, algo do tipo, vai demorar, né, para você ali, está, está degustando o seu charuto, fuma uma cigarrilha, cigarrilhazinha, vai muito bem, bem feitinha, vou até abrir aqui, o Partagas é um pouquinho mais bem feitinho, mas o Romeu não fica para trás, o Romeu é um pouquinho mais simples, a nível de preço, sai em torno de R$75, R$60, essa caixinha, aqui onde eu moro, então, é interessante, porque muitas vezes você, que quer degustar um charuto, ou que quer começar nesse hobby, e não quer gastar, por exemplo, R$50, R$60, num único charuto, porque não sabe se vai gostar, enfim, acho que você deve começar por aqui, ó, legal, só que o importante é não tragar, né, dá para tragar esses aqui, mas o duro é que se você começar a tragar esses aqui, você vai querer tragar o charuto depois, e aí vem o problema, que é muito forte, mas eu, no meu caso, não trago, mas é gostoso, você está ali no bate-papo, rápido, o cheiro é agradável, e claro, ele se torna mais, ele é, não dá tempo, ele é saboroso e tal, mas ele não dá tempo, que nem um charuto que você vai, vai degustando, vai ali puxando, vai ali puxando, sabores, aromas, enfim, vai relaxando, esse é mais para um happy hour, mas achei super bacana, interessante, eu estou, estou sem aqui o meu, está lá no quarto, o maçariquinho, vou acender com esse aqui mesmo, claro que charuto mesmo, certo é você acender com o maçarico, não acender puxando, enfim, mas, para os primeiros tiros, é super gostoso, inclusive esses puritos, essas cigarrilhas, eu gosto de acender assim, e já puxando, porque o primeiro tiro é gostoso, é bem agradável, um fluxo gostoso, aberto, o aroma dele é gostoso, não é tão encorpado igual um charuto, né, por exemplo, esse aqui, né, são pegadas diferentes, mas, é agradável, super recomendo, principalmente para você, que queira, aprender ou aderir esse hobby, comece pelas cigarrilhas, se você gostar, você vai investindo e vai comprando o seu charuto, pessoal, hoje, estou gravando este vídeo, é sábado, desejo a todos um ótimo final de semana, estou contente, pois falo do município de Boituva, estado de São Paulo, interior da capital, a 116 quilômetros da capital, Boituva, que é conhecida como Centro Nacional de Paraquedismo, e esse título é nosso, é do povo boituvense, eu sou filho dessa terra, sou filho de Boituva, e sinto-me orgulhoso por ter esse registro histórico, há 50 anos, o nosso município de Boituva. Recentemente, eles enfrentaram problemas que começou a atingir a todos do município, do município, da cidade, já sendo que por volta de 30%, de 25% a 30% da arrecadação do município, do financeiro, devemos, e é por conta do Centro Nacional de Paraquedismo. Tendo, algumas pessoas dizem, 300 pessoas diretamente empregadas, de uma forma ou de outra, pelo paraquedismo, já outras pessoas dizem que nós beiramos a casa de mil pessoas, mil funcionários, direta e indiretamente ligados ao Centro Nacional de Paraquedismo, claro, as escolas que ali estão credenciadas, enfim. Então, dessa forma também, existem os hotéis, restaurante, padaria, as lojas, movimentam o comércio local. Isso é importante para Boituva. Eu estou feliz porque os trabalhos haviam sido suspensos, conseguiram, através de recursos, voltar os seus trabalhos normalmente. Então, Boituva, nós sentimos o fanismo, é ótimo o teu filho ser. Essa é uma frase que está no hino cívico do município. E eu, como filho de Boituva, fico muito orgulhoso, repito isso novamente. Pessoal, um forte abraço. Está aí. Entre o Romeu e Julieta e o Partagas, o Romeu e Julieta é sempre carismático e é mais suave. O Partagas, que a gente fala, ele é um pouquinho mais robusto, mas a nível de gosto, não é? O tamanho é o mesmo. E eu falei tanto aqui que apagou. Uma fumaça clara, as cinzas escuras, uma fumaça densa, encorpada pelo tamanhinho do charuto. Vale a pena. Um abraço a todos, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal e devagarzinho nós vamos dividindo a experiência. Um abraço a todos. Tchau, tchau.